Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will, e hoje eu trago para vocês o 13º episódio da série gameplay que eu venho trazendo no canal de The Last of Us parte 2, ó, parte 3 já, esperamos que tenha, né? Mas a gente, dando um resumo aqui do que aconteceu no último episódio, a gente está em busca de uma integrante da WLF chamada Nora, onde a Diana conseguiu uma pista sabendo que ela está no hospital, e sem perder muito tempo a Ellie já foi lá, né, a caminho para encontrar essa Nora para saber da Abby, beleza? Então a gente passou por algumas dificuldades nesse trajeto, se a gente está praticamente ali perto já do hospital, a gente só precisa atravessar um bosque, né, um parque aqui, beleza? Bora para a gameplay então, sem muitas delongas, vamos ver para onde a gente tem que ir Caraca, né? Galera, aquele é muito de brincadeira não Que que é isso? Nossa, velho, que susto, mano! Caraca! Maluco! Que desgraçado! Nossa, velho! Caraca! Porra, quem? Nossa, velho! Nossa, velho! Caraca, mano, tem uma munição só Caraca! Caraca! Malandro do céu! Deixa eu ver aqui Deixa eu trocar de arma Pegar o arco Que a gente tem seis aqui Eu não sei onde está aquele outro A gente vai ter que se espreitar bem aqui nos... Nos arbustos Cadê ele? Até legal! Até legal Nossa velho! Silenciador Deixa eu ver se esses caras aqui deixaram alguma coisa Um cara está um pouco longe Caraca meu, que susto que eu tomei velho Nossa velho Essa é de uma das partes que a gente viu no trailer já tem um tempo né Mato alto 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 Caraca meu Devem ser os cicatrizes Aaaaah Ta explicado Melhor não teria enforcado a Nora Caraca meu Agora é minha canibal Minha Vamos ver se tem mais alguém aqui Beleza Ta aqui o caminho para o hospital Beleza Ta aqui o caminho para o hospital Caraca Caraca Zona militar aqui Vamos lá explorar um pouco Riffle Vamos ver se eu consigo produzir com isso aqui Flecha explosiva Vamos ver como que a gente Manuseia a flecha aqui Para trocar Demonição Ah legal Deixa na Na flecha normal Por enquanto Vamos ver Os caras são meio agressivos ali Os caras simplesmente Atiram e depois perguntam E aí 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 Opa E aí 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 Não Trancado Caraca Se alguém encontrar esse bilhete Beijo A minha esposa está me esperando lá no velho centro De conferências Parque com a convento Do outro lado da pano Deve ser remédio para ela, por favor Ela está grávida e pode morrer sem isso Eu achei que fosse conseguir, mas perdi Sangue demais Eu estava correndo pela floresta Eu vi os assovidos E quando percebi tinha uma flecha na minha costela Nossa Eu me escondi aqui, acho que estou seguro Não dá para ficar pior, né Já comecei a sentir Roubei todo o remédio do hospital Devia ter pegado um pouco de sangue também Piadinha podre Deixa quieto A pede sabe Eu adoro pedir piada ruim Se você achar minha esposa Diz que eu morri em paz Diz que espero que eles possam viver felizes Diz que eu a amo Diz que Se for um menino Eu não quero que dê meu nome para ele Tem que ser o nome que a gente escolheu Simão É o remédio eu vou usar, né Desculpa Eu preciso mais do que você Legal, a gente achou bastante O que tem aqui Show É os lugares que você descobre, né Geralmente são os lugares que dão mais itens E agora a gente pode ir embora Como assim? Dei uma caidinha de costas Vamos ver o que a gente consegue utilizar como remédio Aqui Velocidade de movimento O modo escuta Abaixa os furtivos mais aptos O que eu queria Beleza Especialista Cedra Centro de recuperação de desastres Eu devo caber As partes aí Zão todas Caraca 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 O que é isso? O cara está acabando com todo mundo aqui mesmo Caralho, mais um Caramba, estou sem Se eu consigo fabricar um, pelo menos Para ficar safe Eu fui meio hardcore aqui, mas O cara morreu ali Achei que ia tentar salvar o cara Que droga Achei que ia conseguir salvar o cara Não consegui Beleza Será que dá para Eu não cortar a corda? Eu acho que não Aqui está Tem gente me vendo Esses caras aqui Tipo, são uns fanáticos O cara morreu Caraca morreu E aí 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 Tem outro maluco ali Vou me esconder aqui Sem boi Caramba Cadê minhas flechas Estão aqui em cima Caraca Nossa Deu bem no coco Ai caraca Que é bem em cima de mim Tem um cara em cima Que é um estacionamento Chegou um kit médico Um pouquinho Um 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 E Um Nossa Un Um 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 Belê Belê Agora cadê o hospital? Ah, estou lá pra cima Os caras se comunicam com Caraca, velho Vamos libertá-los Putz grila, velho Onde estava o cara quando vi? Filha da mãe, velho Caraca, velho Caraca, velho Voa até o facão dela Malandro do céu Ela correu pra trás do caminhão Caraca, velho Não Caraca, muito tenso Eu sei que você está aí Cadê você, amizade Nossa, velho Silêncio Caraca Acabou Mas difícil, hein, meu Tenso Cidade de merda Cidade de merda Porra de hospital Caraca, o Playstation deu até uma engasgada Caraca, não Caraca Cara Que bizarro Primeira vez que eu vejo ele morrer de queda O save é muito bom, né Porque o save Ele para exatamente segundos antes de onde você morreu Caraca Cadê o hospital, galera? Meu, que jogo Precisa pegar muito item aqui, viu, galera Café Cara que não tem nada Os cicatrizes Os caras são fanáticos Vamos Libertá-los Tem alguma coisa aqui Beleza Tem alguma coisa ali Tá Conseguimos encher Toda energia Acho que por aqui não tem nada Que coisa Doido E Item de cura Acho que eu já não conseguiu criar nenhum item De cura ainda Vamos ver alguma coisa aqui, não sei o que é o tijolo, portinha vermelha, nossa senhora velho, que susto, olha o tamanho do maluco, caraca velho, nossa, caraca, caraca meu, olha outro Caraca velho, nossa velho, sai dai, caraca, estou sem munição nenhuma Caraca Mas ela está fria, né Caraca, não botou sem nada Acho que eu tinha visto algum item de cura aqui em algum lugar Não sei onde É aquela gameplay do trailer, né, que foi, acho que é aqui que mostrava, mas não é tudo aquilo Vamos embora, quero arregaço a porta aqui, a gente vai encontrar uns itens aqui, aqui ó Caraca, mas... A galera é meio animal Bom, vamos ver que a gente consegue criar de item aqui Aplicar silenciador Beleza 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 Isso aqui vai ser útil, porque estou praticamente sem munição, vou ter que usar esse atordoamento aqui Vamos ver, vai ali, vai Caraca, galera, pesada, hein Beleza 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 Deixe eu passar uma coisa ali Qual é? mas eu não consigo fabricar não consigo fabricar pelo menos um show eu vou ter que usar ah, não sabia que tinha essa escada aqui dá um mergulhão cara, acabei de suspirar o meu é quase chegando ah, essa parte do trailer acho que por aqui tem alguma coisa agora, vamos ver o que é isso? o que é o que é isso? o que é isso? vou ver o que é isso? aqui vai dar no rio vamos só explorar um pouco ver o que a gente acha aqui que eu acho que é importante a gente está quase sem nada de de suprimentos a gente está no mesmo lugar acredito que não tenha muito mais o que expor aqui não estou quase convencido disso não tem nada é realmente naquela parte acho que tem alguma coisa para cá não tem nada essa escada vamos ver se é onde ela leva exatamente lá é a parte do trailer né galera já encontrou ela? ela tem que destruir dinheiro estamos procurando de repente não me diga não me diga por aqui eu não consigo passar de fato onde eu tenho que ir não me diga não me diga não 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 Ainda bem que eu ainda tava de fome. PS Vita. Nossa senhora. Pra não gritar né? Caraca velho. Que estupidez. Você ia matar de todo jeito ela? O que ela tá jogando? Deixa eu ver. Eu não sei que jogo é esse. Patapon será? You are died? Eu não sei que jogo é esse. Mas já era querida. Caramba bastante item aqui. Deixa eu me recarregar. Deixa eu me recarregar. Cara, na hora que eu encontrar essa nora. Putz. Que bom. Minha garota tá me esperando na base. Te botaram com tudo. Tem o que subir. A gente dá conta do recado. Imagina. Não é justo. Sério mesmo. Se você der uns pegas num soldado, os turgons ficam bem melhores. Tá bom. Vou lembrar disso. Ei. Você tá fazendo uma... Olha uma intrusa. Vem na hora. Tira a mão. Vem na hora. 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 Táambling. Rádio. Atenção. É o filho da putz. Ema! Bora lá! Positivo! Atenção! Puta merda! Nossa! Tchau! Desculpa! Caramba! O cara jogou uma bomba! Matei uma porrada! Droga! O cara não vê a bomba! O cara que vai atrás deles! Depois do que aconteceu da última vez! Nem o Isaac é tão louco assim! É o que dizem! O cara lá em cima! Vigia! Pior que tá lotado o hospital! O cara não vai me ver mais! O cara vem pra cá! O cara vem pra cá! O cara vem pra cá! O cara não vem pra cá! Vai ficar andando ali! O cara vem pra cá! O cara vem! Foi esse maluco aqui! Pode ir não! Para. Bostinha. Meu Deus, o quê? Ai, cala a boca. Nossa, meu, ela é brutal, né? Caraca, velho. Um cachorro também ali. Tomar cuidado. Beleza. Vamos entrar por aqui. Caramba, tem uma menina aqui daí. Caraca, velho. A cada minuto aqui, a gente corre mais perigo. Quero dar no pé antes de escurecer. Eu também. Nossa, velho. Você vê na cara dela que ela faz isso com... E quem que isso de crueldade? Caraca, velho. Caraca, velho. Que droga. Caraca, mandaram o cachorro. Que droga, velho. Caraca, tinha um cara atrás de mim que eu não vi. Eu demorei tanto para matar aquele cara. Eu deveria estar acabado... Com ele com o silenciador. Beleza. Pelo menos a gente já está aqui. Agora, quem está me vendo? Ah, tem outro maluco lá. Esse aqui me ferrou. Tem outro maluco lá. Tem um que tá... Ela podia ter um esquema de interrogar né galera Igual no Metal Gear Pra falar sobre itens, localização dos inimigos É que aqui é uma coisa mais real né, não tem mapa, não tem nada disso Cachorro Acabou a munição Saco Bota Bota Não, ela escapou Se espalha, olha o pátio todo Acha ela e acaba com isso Pela Cala a boca Cala a boca Cala a boca O cara tem uma galera né Deixa eu ver tem aqui show Ela voltou pra lá Nossa senhora Brutal Depende de gente tem aqui Caramba, lembra muito O hospital do Opa Já é Eu só acho que tem muitos inimigos repetidos Cadê? Tá ali Já era É, fiz a limpa aqui Agora é subir Vai achar uma forma de subir Vai achar a Nora, meu Essa menina vai piar, hein Nossa O gerador Apaga a lanterna Pra não chamar a atenção Todo esse coraço aqui Vamos ler aqui Lista de suprimentos essenciais Compressas de álcool Compressas de iodo Gases Se tiver kit de fusão Deu uma boa procurada nos cantos do primeiro andar Algumas das salas Que a gente ainda não abriu Podem estar Podem ter coisa boa Se não chega em parte dos pisos inferiores Primeiro andar é onde a gente está Onde a gente vai Opa E mais um comprimento aqui Cadê a sonora? Cadê a sonora? Não sei não, hein? Acho que a Nora aquela menina tocou de cabelo curto Nossa, achou ela O bicho vai pegar Ela ali, ó Ela tá muito ninja, né? Fechado Galera, eu vou deixando a gameplay por aqui O jogo, a gente praticamente encontrou a Nora Só preciso agora, né? Fazer ela falar O jogo tá bem legal, a gente tá aqui na parte do hospital Espero que vocês tenham curtido Beleza? Então, se você é novo por aqui, não se esqueça De se inscrever no canal, de deixar o like Compartilhar o vídeo e colocar nos comentários O que vocês estão achando Beleza? Então, vou ficando por aqui Fique com Deus, valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri